Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustain. Não me imaginei gravar esse vídeo, eu queria conversar com vocês e eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu nunca soube disso e eu acho que é tão fixa, as pessoas têm uma fixação tão grande às vezes por certos casais, por mais que eu ache lindo e tudo, eu acho que fica um pouco meio, sabe, maluquinho já, pessoa fora da casinha, precisando de um gardenal, porque ela só pensa que aquele casal só pode fazer filme junto. Eu sempre comento isso aqui, eu acho uma loucura isso. Enfim, a gente sabe, né, que tem casais que tem mais química que o outro e tal, mas só querer ver os casais juntos, né, porque eles namoraram na vida real e tal, é muita loucurinha, né? Bom, por que eu tô falando isso, gente? Porque eu não sabia que Karen Bursin tinha namorado, Serenai, Sericaia, e eu tô chocada aqui, tá partindo do caminhão do lixo e vai ficar esse barulho, porque olha só, eu adoro Serenai, né? Eu já vi diversas produções com ela, tudo tem Serenai, você tá aqui, você tá vendo que eu tô assistindo. Que Karen é uma graça, adoro ele de paixão. Gente, nada quanto a Rondês, eu adoro, eu sempre falo dela aqui também, porém, não sabia que eles tinham namorado. E aí eu fui pesquisar, achei um canal russo e um canal espanhol, que me ajudaram a entender o que aconteceu. Quando foi em 2015, os dois já eram, não eram tão famosos, mas já eram famosos, eles foram chamados pra uma marca de jeans, uma loja de roupa que vendia jaqueta de couro também, pra fazer um comercial que se passava dentro de um aeroporto. E ele era um casal no comercial, foi em 2015 isso, dali em diante, meus amores, eles não se desgrudaram mais. A mídia ficou bem em cima, porque perceberam que eles estavam sempre juntos, depois do comercial e tudo, mas eles demoraram um pouquinho pra assumir. No entanto, eles ficaram juntos quatro anos e seis meses. Gente, isso é coisa pra caramba, meus amores, vamos parar pra pensar? Não é mais pra artista? Quatro anos e seis meses eles ficaram juntos. Enfim, e eles foram em vários lugares juntos e família junto e não sei o que, ela toda hora não vista juntos e chegaram a falar em casar. Mas em 2019, todo mundo se surpreendeu, porque eles falaram que continuaram amigos, continuaram se seguindo. Diferente de Rondé, que quando terminou com ele, apagou até as fotos de Senja e Al Capama, ela não tem nada da série. Não segue o cara, não sei que babado rolou, dizem que é porque ele queria casar, ter filho e ela não tava na mesma vibe. Pode ser que seja verdade, isso acontece muito, né? Até como quem é anônimo. E da Serenai a gente não sabe, mas pelo meu jeito não foi traição, não foi nada duro, sim, porque os dois se separaram e se falam até hoje. Pelo que falou ali, né? Pelo que eu apurei. Mas, gente, eu tô chocada, porque eu não sabia que eu precisava desses dois juntos, até ver esses dois juntos, que eles são lindos juntos, gente. Imagina os filhos. Brincadeiras à parte, a gente não sabia mesmo. Se vocês souberem, já sabiam, né? Comenta aqui embaixo. Mas achei interessante vim aqui dividir essa fofoca, que não vai levar a gente pra lugar nenhum, que a gente não vai ganhar nada com isso, mas edifica, né? Porque a gente já pensa ali, hum, tá vendo? O cara não é só Rondé, o cara também é Serenai, meu amor. Serenai é belíssima, maravilhosa, toda, toda. Se você não tá lembrando quem é Serenai, ela tá na série Ailey, né? Junto com Kivansh, da Tituc, maravilhoso. Ela é a esposa dele, a Devine. E ela também tá na Lenda de Chamarã. Ela é a maravilhosa cobrona lá, junto com o Guraque, perfeito, os dois lindos também. Essa moça, meu filho, combina com todo mundo. Ela é maravilhosa, trabalha muito bem, adoro ela. Volta e meia, eu falo sobre ela aqui no canal também. Querem, a gente tá comentando a novela dele semanalmente. E também tem outras novelinhas comentadas com ele, filmes com ela, enfim. Aqui a gente comenta sobre tudo que aparece de Turquia, a gente tá aqui falando. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.